E galera, hoje agora, primeiro teste aí do flap, como que vai ser, a gente vai decolar normal, que eu nunca usei esse flap, e dar uma volta aí aqui, vamos dar uma volta normal primeiro, na segunda volta eu vou tentar acionar o flap pra lá, porque eu não sei qual que é a reação do avião, eu não sei se eu coloquei muito flap ou não, e aí a gente vai ver qual que vai ser, como que, o que vai acontecer, né, então vambora. Nossa, ele tá muito, o vento ali tá muito forte de lado. A peruta do colo tá ali, tá? Ah, tá. Legal. Ó, então vamos fazer uma passagem normal, vamos lá, decolou, vai embora. Se cair vai ser o último vídeo desse avião. Vai cair não, tá, escalou. Não vai ficar filmando. Não sei, cara, isso é muito mal, velho. Isso. Ah lá, então vamos lá, passei uma vez, normal, esse é o voo do avião, com meio motor. Tá ventando muito, galera. Tá no colo também, tá? Tá. Ó, e agora, vamos acionar o flap em 3, 2, 1. Nossa, como ele subiu! Que legal! Olha isso! Foi pra baixo. Não, desliga o flap, ó. Olha como que diferença de velocidade que ele pega. Mas é, tudo bem, né, galera. Eu coloquei uma porcentagem de flap, que é bastante, mas assim, acionei. Tirei todo o motor. Nossa! Tá descendo. É, tá. Tá tentando descer. Ah, você tá com a poragem. É, não tá conseguindo descer, não, ó. Olha. Tô tentando. Olha isso! Que legal! Só que tá com muito flap. Vou ter que tirar um pouco. Ah, ele não pousa assim, não. Com essa porcentagem de flap aí, ele não vai nem pousar. Vou tentar trazer ele pra pouso, galera. Ó, tirei o motor. Acionei o flap. Ele não afunda. Mas olha como que ele tá voando devagar. Parece. Olha. Nossa! Vou tentar aí de novo. Nossa, não dá nem coragem de tocar. Oi? Tá. Que diferença que dá. É, hoje que os aviões vão ficando tudo no céu. Hoje vai, nenhum pouso. Só pousa se cair. Não é brincadeira. Deus me livre. Vamos começar a treinar também. É um jeito que tá complicada, né? Nossa! Dá uma boca puxada aqui. É, galera. Acho que hoje o flap não está sendo muito bem. Se você vier mais de longe com ele abaixado, você vai ficar... Mas eu tô vindo. É que ele, tipo assim, ele não tá afundando, sabe? Aí ele tá vindo com muito ângulo, tipo, pra baixo. Com o nariz muito abaixado. E ele não afunda. Eu tô vindo, tipo, sem motor. Aí na hora de relar no show, ele tá com muito pouca... Muito pouca velocidade. Sabe o que eu vou fazer? Vamos tentar mexer aqui nessa configuração. E eu vou tirar um pouquinho de flap. Calma aí. Eu acho que esse flap aqui... É. Eu tô usando 70. Eu vou colocar 50. Ou até menos. Deixa eu ver. Nossa, assim mudou muito pouco. Mas, vambora, sim. Vamos fazer um teste, assim, agora, pra ver. Com 50% de flap. Não tem como deixar a altura com o mijo e a descida com o outro? Como assim? Pra cima um e pra outro, outro? Não. Não. Bom, galera. Então, vamos decolar agora. Eu vou decolar daqui pra lá. Porque o vento tá de lá pra cá com o flap. Vamos ver. É, não mudou muita coisa. Baixei o flap. Nossa, é um... Agora que eu reparei ali, tem um poste. Acionei o flap. Agora ele já tá vindo não tão devagar, né? Recolhi o flap. Vamos voar. Ah, galera. Lembrando. Eu não tô com a intenção de fazer o voo bonito. Seguindo os procedimentos tudo certo. Aqui é um teste do flap, tá? Então, ah, não tá colocando o flap do jeito que deveria. Na posição ideal. Aqui a minha intenção é não derrubar o avião. Depois a gente faz o voo bonito. Vamos testar. Vamos ver aqui qual que é o rolê do flap. Acionei o flap. Eu acho que dá pra colocar um pouquinho mais. Eu tinha colocado 50. Então vamos pra 60. Mode. Flap. 60. Aí, show. Boa. Aqui tá flap on. É só virar ele pra decolar de novo. Decolar pra baixo. E vambora. Olha. Que sensacional. Flaps estendidos. Vou passar. Eu vou recolher ele bem aqui na frente. 3, 2, 1. Recolhi. Como que ele embala? Ah, ficou interessante esse negócio, hein? Galera. Ficou legal. Eu gostei. Olha. Olha. Olha como que ele passa com o meio motor. Meio motor não. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Tá com 60% de motor. Ó, vou estender os flaps, ó. Tum. Olha lá. Estendeu. Olha como que ele vai ganhar na altitude. Recolhi. Ele tá afundando legal. Do jeito que era pra ser. Aqui. Eu só preciso regular uma coisinha aqui, galera. Calma aí. Deixa eu zerar um trim aqui dele. Tudo isso que vier pra cá atrás da cadeira. Olha. As pessoas já estão acostumadas com você falando besteira. Vou tentar fazer um... Tentar como se eu estivesse trazendo ele pra pouso sem flap, ó. Olha a velocidade que ele vem, ó. E tem um mosquito atrapalhando o meu braço. Agora vamos passar de novo com o flap. Muito obrigado, Thais. Você é uma ótima copilota. E ajudante de repelente de mosquitos. Ai, que legal. Ah, esqueci. Agora estendi o flap, ó. Olha como que ele vem bem mais devagar. Bem mais mencinho. Tá. Uh, eu achei que ia beijar mesmo. É quase. Eu tô tomando bem na hora. Nossa, você não tomou banho, não? Pelo jeito não, porque não tá lotado de um mosquito. Ah, não é possível. Pelo amor de Deus, eu vou ter que passar um... O que que eu faço agora? Vou ter que passar um... Não é super bom, gente. Senão vai derreter o isopor. Sei lá agora que eu faço. Ah, mano. Pai, meu Deus. Ô, Paulo. Onde que eu pouso ele? Ele deu uma volta. Calma aí, já ele chega. Tá, fica voando, então. Ah, mano. Não é possível, véi. O que que eu falei no início do vídeo? Ô, Thais, isso aí é maldição sua, cara. Essa daqui tudo culpa sua. Ninguém é nada. Gente, eu já falei. Toda semana que vier pra cá, alguém vai perder alguma parte do avião. Nossa, cara. Isso é maldição sua, véi. Meu, como ele tá feio. Ó o meu trem de pouso. Aonde que é melhor pousar? Qual? Logo a hora que... Aqui, ó. Aqui em cima, é gramado. Aqui é o meu sujeito. Ah, tenta ir lá? Tá. Ai, ai, eu falei, Paulo. Eu falei. Filma. Vem filmando. Cadê o celular? Tá aí? Tá aqui. Será que fica melhor filmar em câmera lenta ou normal? Eu vou filmar normal, depois você mexe. Ah, aqui tá mó gramadão, ó. Tá uma grama mó alta. Tá, mas eu não sei. Cadê? Ó, Thais, eu acho que eu vou jogar ele aqui nesse mato aqui, ó. Eu vou passar uma vez devagar, pra você ver. Ó. Não, mas eu não vou pousar já. Nesse mato aqui, ó. Ah, mas... Só que tem que ser de lá pra cá também, viu? Ó. Calma aí, vamos ver. Ó. Eu acho que seria isso aqui, quer ver? Nossa. Ai, meu Deus, não vou enxergar nada. É, já não tô enxergando bosta nenhuma. Aí, vai vir aqui e pousar aí, ó. Tá vendo? Tô. Tô filmando. Já dá pra... Não, não deu pra tocar já. Vai dar pra tocar. Não. Uia. Ele pousa aqui, ó. Mas eu não consegui tocar ainda. Por causa do flat. Mas você viu como ele veio mansinho? Uhum. E olha... Oh, caçamba. Pra lá tá... Tá o vento. Vamos fazer diferente, ó. O resgate do... Soldado... Telemaster. Show. Obrigado. Nossa, tem até uns bichos já nele. Bom, galera. Na hora lá. Não esqueci de filmar pra vocês. Eu encerrei o vídeo e esqueci de dar o final pro vídeo. É o seguinte. Tô aqui com a aeromodelo e vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Não aconteceu nada, galera. Ele caiu... Caiu não. Eu pousei lá. Achei aquele mato bem fofo. E dessa vez, ele não quebrou em nada. Não aconteceu nada. Não tem nenhuma marca. Nem um quebradinho, ó. Tudo certinho. E depois, quem não é inscrito, se inscreve no canal. Que no próximo vídeo, vocês vão ver que ele caiu novamente. Beleza, galera? Então já tá aí o esporte. Se puder, já deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço, pelo valeu a nós e fui!